O lançamento foi no auditório do Ecomuseu Jorge Baleeiro de Lacerda, no bairro Padre Urico. A campanha Nossa Gente Aquecida é uma promoção da administração municipal através da Secretaria de Assistência Social em parceria com diversas entidades do município. Este ano ela será realizada de 5 a 7 de maio. Vamos doar, mas vamos doar aquilo que é bom, aquilo que possa ajudar alguém. A quantidade também ajuda, claro, porque nós temos muitas pessoas que ficam sem o cobertor. Então, você que tem lá seu grupinho de amigos e tal, faça uma vaquinha, vá lá no comércio, ajude o comércio também, compre os cobertores, compre uma roupa quentinha e traga para a nossa campanha, que com certeza o destino dela é garantido. A arrecadação deste ano vai acontecer em 3 dias e no mesmo sistema do ano passado, através do Drive-Thru. No dia 5, primeiro dia, os donativos serão entregues nos bairros Vila Nova, São Cristóvão e Entre Rios. Dia 6, sexta, no Calçadão da Praça da Concatedral, no Alvorada e São Miguel. Já no sábado, último dia, os voluntários estarão recebendo novamente no centro, na Cango e no bairro Pinheirinho, na Cidade Norte. Atualmente, a assistência social atende mais de 8 mil famílias em situação de vulnerabilidade. que possui registro no Cadastro Único. As doações são destinadas a estas famílias. O foco é a distribuição para essas famílias, mas atendendo também as demais demandas, sendo que não vai ser a primeira semana de entrega no CRAS, ela vai ser feita ali no parque de exposição, então a gente atende a demanda que chegar, para estar fornecendo, repassando esses agasalhos. Obrigado. Obrigado.